Se tem algo que o torcedor do Atlético, ele não aguenta mais, é a escolha de jovens treinadores para comandar a equipe principal. Eu acho que, assim, se o torcedor do Atlético estivesse andando em Curitiba, no centro de Curitiba, enfim, qualquer lugar ali, no entorno da Arena da Baixada, e encontrasse um gene da lâmpada, ele pediria, cara, por favor, convence o Petralha que a gente tem que investir de maneira significativa num técnico. E eu concordo, e eu vou ser bem sincero com vocês, eu concordo. Eu acho que o que falta para o Clube Atlético Paranaense em questão de projeto é ter uma cara no comando técnico, como o Palmeiras ter o Abel, como outros grandes projetos, por exemplo, o River Plate teve o Galhardo, e a gente vai voltar no nome do Galhardo, e como o Atlético, em algum momento, imaginou que esse nome poderia ser o Thiago Nunes. Não é que foi um nome que sempre foi um ponto de interrogação. O Thiago Nunes, em algum momento, surgiu como um grande treinador, não que precisasse de um grande investimento para ter o Thiago Nunes, até porque era uma cria do clube, mas se imaginava que ele poderia ficar a longo prazo no Atlético. E para substituir o Thiago Nunes, que fez um trabalho gigantesco, a gente tem certeza que se precisaria investir. O Atlético já teve Antônio Oliveira, o Atlético já teve Paulo Autori, o Atlético já teve Eduardo Barros, o Atlético já teve Dorival, o Atlético já teve Bruno Lazzarone, o Atlético já teve Alberto Valentim, já teve Luiz Felipe Scolari, já teve Fábio Carilli, já teve, agora, nessa reta final, Paulo Turra. Treinadores que oscilam, você teve a experiência do... Calma aí. Você teve a experiência... Agora vai. Você teve a experiência do Filipão, você teve a experiência do Paulo Autori em momentos delicados para a equipe, e a gente viu eles darem respostas muito boas, sabe? Você teve momentos de oscilação sérios com o Antônio, apesar de momentos bons, você teve momentos de oscilação sérios com o Turra, você teve momentos de oscilação bizarro com o Valentim, treinadores mais no meio termo, como é o caso do Carilli, mas por ser sempre uma roda gigante, em algum momento a gente vê o treinador bem, daqui a pouco a gente já vê o treinador caindo, e faltar estabilidade no cargo, se criou uma ideia que o Atlético precisaria investir num treinador para que esse treinador pudesse chegar, desempenhar o papel dele e entregar essa instabilidade que sempre se busca a partir desse cargo. Eu concordo, eu repito. Se o Atlético abrisse mão da temporada 2023 para iniciar um projeto com um treinador de confiança, eu acharia foda. Eu super apoiaria. Acho que em algum momento o Atlético vai precisar ter esse tipo de coragem para que abra mão de alguma possibilidade de competir para que ele possa, de alguma forma, iniciar um projeto de longo prazo. Seja no meio de temporada, seja no fim de temporada. Porque você começar um projeto, é natural que você precise abrir mão de algumas situações, é preciso que você dê tempo ao tempo. Para um treinador é necessário dar tempo ao tempo, e eu acho que independente de quem chegar para assumir o Atlético, é necessário ter muito bem definido isso na cabeça. Vai precisar de tempo. Se a gente tiver um impacto positivo cedo, maravilhoso. O Filipão conseguiu ter esse impacto positivo cedo. Foram, sei lá, no começo, 15 jogos sem perder. Perdeu para o Fluminense ali, depois engrenou uma sequência muito boa. Mas não é a regra. A gente entende que isso é uma exceção. Depois de falar isso tudo, eu vou chegar no tema do vídeo. E lembra de deixar o like, se inscrever no canal, esse processo todo que é muito importante. E lembrando que a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, é patrocinadora desse vídeo. Eu vou trazer uma visão para vocês que eu acho que pode ser importante. Trazer mais um técnico inexperiente significa atrasar o projeto do Atlético? Eu acho que não. Óbvio, a gente vai para um momento da temporada, um momento sensível. Um momento de grandes decisões, um momento de jogos importantes, um momento onde a gente precisa ser muito assertivo. Qualquer erro pode fazer a gente despencar no Campeonato Brasileiro. Qualquer sequência negativa pode fazer a gente se eliminar da Libertadores da Copa do Brasil. Mas, pela falta de certezas que a gente tem no mercado, seja no mercado internacional de portugueses ou sul-americanos, seja no mercado brasileiro, eu olho para dois nomes para serem comandantes do Atlético e eu olho com um olhar de uma certa esperança. Primeiro é Wesley Carvalho, o segundo é Juca Antonella. O Juca a gente acompanhou na Copinha esse ano e eu vou falar um negócio para vocês. Era um excelente trabalho do Juca na Copinha. O Juca fez o time do Atlético da Copinha sendo os times mais bem treinados e chegou longe perdendo peças importantes. É legal a gente dizer que o Atlético é eliminado nos pênaltis para o Floresta, mas o Atlético durante parte da competição perde o Filipe Schietti, que era o grande destaque, e o Atlético ele perde no primeiro jogo o Renan Viana, que foi para o sul-americano sub-20. Então, assim, as duas referências técnicas do time saem e o time ainda se mantém muito competitivo. Que era um time que construía desde lá de trás. Era um time que tinha uma saída de bola muito apoiada usando os volantes. Os volantes faziam essa transição muito boa. Era um time que tinha uma mentalidade muito interessante na hora de atacar, sempre fazendo conexões. Se procurando dentro de campo. Era um time muito coletivo, algo que falta nesse Atlético. O Juca conseguia fazer um time que chegasse fácil ao gol adversário. Nem sempre os resultados foram elásticos, mas era sempre um Atlético que produzia bastante, atacando pelos lados, atacando por dentro, entregando protagonismo para peças importantes, como por exemplo, em algum momento foi o Juan Torres, em outro momento foi o Kevin, aquele meio argentino. Então, assim, foi um técnico que soube lidar com dificuldades para repor peças importantes, soube passar uma mentalidade interessante para o clube, por exemplo, como foi na virada contra o Grêmio, onde o Atlético saiu perdendo de 2 a 0. E a gente viu um Atlético ir atrás do resultado. E, principalmente, soube fazer o time jogar de forma coletiva, agradável, competitiva. Então, assim, o primeiro recorte que a gente tem do Juca é muito positivo. Muito positivo. Aí a gente vai para o Wesley. O Wesley foi um cara que começou no Vitória da Bahia. Teve uma passagem extremamente vitoriosa pelo Palmeiras. Teve uma geração muito vencedora na base do Palmeiras, ganhando triples coroa e tudo mais. E o Wesley, ele tem uma característica um pouquinho diferente do Juca. O Juca é um cara mais de posse de bola, de ficar mais com a bola, de girar mais o jogo, encontrar os espaços, utilizar mais os jogadores de trás na construção. O Wesley é um cara mais agressivo. É um cara mais vertical. É um cara que vai procurar sempre estar atacando o espaço. Se vocês não lembram, o gol que a gente faz contra o Ceará, que foi um jogo onde o Wesley estava comandando a equipe, foi um gol onde o Matheus Fernandes recebe na entrelinha, conduz, bota o Canóbio para atacar o espaço, atacar a profundidade, o Canóbio cruza, o Abner, lateral na área, chega e faz o gol. É mais conteúdo tático do que a maioria dos jogos com o Paulo Turra. Então, isso chega até a impressionar. Então, assim, acho que são duas peças versáteis de um jogo que se propõe ter mais o controle e outro jogo que se propõe ser mais direto. Jogos competitivos, jogos vitoriosos. O Juca, acho que fez muito bem ao sub-20 do Atlético. O Wesley tem um histórico muito positivo. E acho que, assim, tem a questão do fato da juventude, de serem treinadores jovens, de serem treinadores que não têm realmente experiência para um momento delicado da temporada. E ainda mais esse histórico de estagiários. Só que eu faço uma pergunta. Será que o Atlético não escolheu o estagiário errado? Será que na hora de dar uma oportunidade ao Turra não pesou mais a relação que ele tinha com o Filipão do que, por exemplo, o talento que o Juca e o Wesley demonstram ter? Será que o Turra não foi o grande eu da temporada do Atlético? A gente nunca vai saber. Porque o Turra sai num momento que ele poderia mostrar mais do trabalho dele. Mas, assim, eu não acho que a gente tem que ficar fechado a oportunidades de profissionais que conhecem o elenco por causa do Turra. O Turra chegou, fez o trabalho dele, não deu certo, beleza. Mas, assim, olhando ao mercado, entendendo que vários nomes que a gente gostaria estão empregados. Thiago Empregado, Gago Empregado, enfim, outros nomes que poderiam... Voivodo Empregado, nomes que poderiam ser úteis ao Atlético. Eles têm a questão do clube deles e o Atlético não tem tanto tempo. Eu gostaria de ver pelo menos dois joguinhos de Wesley e de Julio Antônio. Talvez podem ser boas soluções caseiras. Lembrando, Thiago Nunes, querendo ou não, foi uma solução caseira para o momento delicado do Atlético. E outra, falei que eu ia falar de Marcelo Galhardo novamente. Foi outra solução caseira de um gigante da América do Sul. Eu sei que não é rega, é mais para exceção. Mas eu vejo muito talento. De verdade mesmo.